E o nosso mestrado, a gente viu que nós temos uma deficiência online no mestrado profissional, é acadêmico, não tem nada a ver com esse mestrado, que sequer produz. Nesse mestrado, não se produz monografia. O que se produz, por exemplo, o aluno tem como trabalho final fazer uma grande reportagem. O aluno tem como trabalho final editar um encarte, ou elaborar um vídeo. É um curso... Um memorial descritivo que pode ser quatro, cinco páginas. Eu digo isso porque eu já fiz reconhecimento e neguei de cursos dessa natureza em que a descrição é descrição sumada. Porque, na realidade, não é um curso acadêmico, é um curso profissionalizante no sentido de formar profissionais para atuar na imprensa. Um biólogo que quer aprender a escrever matéria sobre biologia. Um economista que quer fazer cobertura de economia. É um curso instrumental. Os de graduação com duração de quatro anos com carga de 3.360 horas na UGES e 6.000 na UGES. Então, vejam que aqui nós temos diferença. E aqui, por esse modelo europeu, eu vou voltar a comentar isso mais adiante, isso, tal como o de Coríntia, é sempre muito complicado se nós pensarmos nas convalidações dos cursos. Porque, nesse caso, é impraticável. Não há como por uma questão legal, cargo horário. Não há como. Mas o fato é que, inclusive, a gente já tinha discutido em outros fóruns sobre isso, é muito importante que, com essa internacionalização, inclusive cada vez mais os alunos fazerem o intercâmbio, que nós comecemos a nos preocupar com esse tipo de discrepância exagerada que existe na formação. Porque, senão, depois vai ser difícil de nós resolvermos esse problema no sentido de convalidação dos cursos. Dos três exemplos, somente um apresenta a possibilidade de formação cultural mais ampla. Então, só um tem uma série de disciplinas. A gente viu? E daqui a pouco... Não, a gente já viu. Veja, a Pupilfala tem 44 disciplinas multidisciplinárias. E é por isso que é um curso que tem 6.000 horas. Então, esse oferece ao aluno de fato... Então, esse é um curso que tem disciplinas multidisciplinárias muito longas. E é por isso que ele tem uma carga horária extremamente elevada. São 6.000 horas, se comparados. O nosso aqui, se mudarmos, iria para 13.200. O que é menos que o da URSS, que hoje já é 3.360. Só que o da URSS, daqui a pouco a gente vai comentar, é tudo quase, a grande parte, é em jornalismo. As optativas, a maior parte, são em jornalismo. Mas tem comunicação e tem as que me dizem que não é. Vamos adiante. Então, dos três, somente um apresenta uma possibilidade de formação cultural mais ampla. O da Pompeu. O da URSS, em parte. E o da Colúmia não tem nenhuma possibilidade. O da URSS, que tem 8 disciplinas de comunicação e tem disciplinas multidisciplinares. Outras, é bem verdade, se compararmos com a quantidade obrigatória e obrigativa específica de jornalismo, mas tem. Agora, o da Colúmia não tem nenhum. E provavelmente é por isso que a Colúmia já criou outro curso esse. Porque era tão criticado que se criou o nome, se acabou o antigo, tinha mais de setenta anos de história. Completando cem anos de história, porque ele foi apresentado em 1913. Começou em 1912, agora vai completar cem anos. Mas aí eles criaram esse outro, que é um curso de humanidade. E que tem dois anos em vez de um ano. O mestrado não representa o padrão do outro. Outra coisa que é muito importante. O curso de Colúmia não tem nada a ver com a realidade da formação da maior parte dos jornalistas nos Estados Unidos. Os cursos de jornalismo nas universidades, com exceção de Colúmia, são cursos de quatro anos e são cursos de graduação. Então, Colúmia não é um exemplo para discutir a maior parte do ensino de jornalismo nos... Eu peguei aqui como exemplo para o diplomático, mas é muito importante aqui que a gente tenha clareza de que, com exceção de Colúmia, nas outras universidades nos Estados Unidos, o curso tem quatro anos, tal como aqui, e 60% da carga horária de formação humanística. E 40% em disciplinas técnicas. Essa é uma grande briga, inclusive, que sempre existiu nos Estados Unidos. No começo era o inverso, lá quando começou com o Sul e Wisconsin, a maior parte das disciplinas, quase a totalidade, eram disciplinas técnicas. Mas depois, a partir dos anos 30, com todo o movimento da ciência e da comunicação, muitos departamentos, inclusive, inverteram a lógica. A Universidade de Texas, por exemplo, só recentemente reabriu o departamento de jornalismo por causa de uma certa chantagem da Nightly Theater. E só daria uns dois bilhões de dote se a universidade reabrisse o departamento de jornalismo que tinha sido fechado para se colocar em um corrente de comunicação. A universidade, muito pragmaticamente, como todos os americanos, manteve o corrente de comunicação e rapidamente reabriu o departamento de jornalismo. Então, hoje, recebemos dois milhões e todos os anos recebem mais dois. E o professor Rosenthal e os dois colegas estão lá desenvolvendo o trabalho de jornalismo. Então, vamos ver. Dos três cursos, o da UFIS que tem o maior percentual de doutores, isso é tão importante para nós, comparando com esses outros dois países, o nosso curso tem o maior percentual, e isso é importante nos outros países, porque normalmente os doutores são os que trabalham em tempo completo, ou seja, os que estão à disposição da universidade e fazem pesquisa. Tchau. Tchau.